Amigos, aí está a 25, a nossa matriz de segunda cria. Oi, tem umas ali se brigando. Por que vocês estão brigando, meninas? E um sinal, quando já está bem próximo do parto, a garupa fica bem aparente. A gente chama aqui no sul de garupa. Não sei como se chama nas outras regiões do Brasil. Essa parte aqui, os ossos ficam bem aparentes, a barriga desce. Ela estava bem alta no domingo, estava redondinha, bem parelhinha. Agora já dá para ver bem os ossos. O Paulo já viu ela deitada, fazendo um pouquinho de força. Já estava começando a sair um muco ali, alguma coisa da vulva dela. A gente vai acompanhar agora. E daí vamos postando no canal no YouTube. E é uma satisfação compartilhar com os amigos. Está compartilhando o momento pré-parto. Ela está meio isolada do restante. As outras estão todas para cá. Estão beirando o coxo, porque elas vão ganhar um pouquinho de comida. E ela não está afim de comida. Ela estava praticamente querendo sair. Está lá perto do portão. Então, a ovelha dá sinais. Ela vai mostrando quando está chegando a hora. Que vai parir. Está bom, pessoal? Um bom dia para todos. Um dia produtivo de trabalho, com a bênção divina. E eu acho que meio logo ela cria. Aí a gente compartilha. Tchau!